Nossa, esse filme tá ótimo. Que porra foi essa? Espero que não seja a minha TV dando pau de novo. É só a Azulzila gemendo de novo no meu quintal. Já tô de saco cheio. Vou dar um jeito nisso. E de preparar de fazer esses gemidos. Parece até que você está com prisão de ventre. A Azulzila está com prisão de ventre. A Azulzila não evacuar faz quatro dias. E paro de tentar cagar no meu quintal, sua Zila idiota? Troll, pare de gritar com a Azulzila. Ela está doente. Deixa a coitada tentar fazer o cocôzinho dela em paz. Você fala isso porque não é no seu quintal, né sua vagabunda? Imagina a dor que a coitada vai sentir quando sair. Embora eu odeie essa Zila idiota, eu vou ajudar ela. Nossa, Troll, é a primeira vez que vejo você dizer que vai ajudar alguém. Essa porra não para de gemer no meu quintal faz três dias. O que você quer que eu faça? Eu vou dar um jeito nessa prisão de ventre em poucos segundos. Espera um pouco. Trollzinho vai ajudar você, Azulzila. Azulzila. Prontinho, cheguei. Fica de quatro Azulzila que o Troll vai tirar isso de dentro de você. Azulzila. Azulzila. Viu só, Ruzi? Ela se assustou e liberou tudo, agora está curada da prisão de ventre. Saiu igual ao choro da cocôzila. Troll, você é maluco? Você quase mata a coitada de susto. Cara Ruzi, queria eu ter essa sorte. E de um jeito de tirar essa merda do meu quintal, agora é a sua vez de ajudar em alguma coisa. Troll, seu filho da puta. Eu te odeio.